Pescaria rápida galera, achei que o vento ia entrar, podia ter vindo mais cedo, o vento vai entrar, mas eu passei a vi o mar desse jeito que tá aqui, aí meu sócio na empresa falou, vai lá rapaz, pegar um peixe pro Costeira Race, será que pega pelo menos um? Vamos ver aí, acompanha! O inscrito no canal pediu pra me mostrar como é que é o trabalho da isca, eu vou mostrar agora como é que é o trabalho da isca, beleza? Vamos lá! Vou arremessar, aí eu dou uma chacoalhada lá pra mostrar o rátil, mostrei o rátil, aí eu venho batendo, aí já entrou! Ai meus amigos, viu aí? Não tem mistério não, não tem mistério não, não pode folgar não, opa, em cá fi, só que essa valentia toda, ó, o xarel, Olha aí, olhudo, achei que era no enxovar! Vocês tão disputando aí, não tão? Vocês tão disputando aí, não tão? Tão disputando quem come mais a isca do juninho caiaqueiro! Ó, viu aí galera, como é que é? Foi! Ó meus amigos, trabalhinho pra pegar enxovar, hein? Remessou, chacoalhou, vem batendo, ó! Elas endóida, ó, endóida, ó, elas endóida! Elas endóidam! Você tá maluco, cara? E a briga aí? Tem mistério não, chacoalhou, e trabalhando forte, o peixe vem! Agora faz uma bagunça, tá? Essas menorzinhas, tem energia de criança mesmo, bicho, pelo amor de Deus! Olha aí, olha isso! Os melhores, como diz o amigo meu! Vai acabar caindo fora, hein? Galera, tá uma enxovar atrás da outra! Tá bom demais a brincadeira, vou mostrar pra vocês, ó! Ó, atacou! Aí, entrou! Ó, soltou! Olha, veio aqui de novo! Tá uma atrás da outra, ó! Ó! Aí, ó! Tá lá! Ei, coisa linda! É, uma atrás da outra! Ai, meu Deus do céu, que bacana! Uma chovinha atrás da outra, galera! Olha! Aí, essa veio maior um pouquinho, ó! Aí, ó! Calma! Pra machucar aqui, rapaz! As menores têm mais energia do que as maiores, galera! Olha aí! Nossa Senhora! Ó, tá vendo? Se eu não tô de luva, eu tinha me pegado aqui agora! Agora tá segura! Agora tá segura, meus amigos! Aí, ó! E aí, galera, beleza? Finalizando a pescaria! Muito produtivo! Bastante peixinho! Mas... Dá um prejuízo aí, a cadeira! Quebrou! Fazer o quê, né? Faz parte da vida! Vamos consertar! Valeu! E aí, ó!